Quais são os casos que temos no habeas data? Primeiro, aquele que eu falei. Acessar informações relativas à pessoa do impetrante que constam em dados, bancos de dados públicos. Veja, não são relações, não são informações de interesse da pessoa do impetrante, mas sim relativas à pessoa do impetrante. Você não precisa demonstrar, mais uma vez, o interesse. Você só precisa demonstrar que são relativas à pessoa do impetrante. Por exemplo, você acessar as informações constantes do SPC e Serasa, das suas dívidas. Isso pode ser obtido por habeas data. Você ter as informações dos tributos que você pagou, os dados relativos aos tributos que você pagou. Isso pode ser obtido por habeas data. Lembre-se que o banco de dados tem que ser público, não pode ser um banco de dados privado. Você pode também retificar informações que você considera que estejam equivocadas. E você pode complementar informações que você considera que estejam equivocadas. Por exemplo, mais uma vez, o meu exemplo no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Lá no meu assentamento funcional de servidor público, tá aqui o seu. Tenho graduação em direito incompleta e o mestrado completo. Eu posso entrar com a ação de habeas data tanto para complementar informações quanto para retificar informações. Eu entraria com essa ação para retificar a informação que tem lá, que a minha graduação em direito está incompleta, quando ela está completa. E posso complementar a informação dizendo que além de mestre, eu sou doutor em direito. Então veja que é para ter acesso a informações, retificar informações e complementar informações. Beleza? Alguma dúvida sobre habeas data, essa parte aqui dos casos?